Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí como colocar um anúncios pop-up no blog de vocês, tá? Então para quem é blogueiro aí mexe com blog e não sabe como fazer isso, caso se interesse, vocês podem acompanhar o vídeo e fazer no blog de vocês. Então aqui eu vou utilizar o Blogger, tá? Como a minha plataforma de blog e vou utilizar o Proper Ads, tá? Imagino se vocês não quiserem usar o Proper Ads, vocês podem usar outra plataforma aí também que disponibiliza pop-ups em forma de anúncios, tá? E se vocês quiserem se cadastrar no Proper Ads, tá? Caso vocês ainda não tenham conta, vou deixar o link na descrição com mais informações sobre essa ferramenta para vocês se cadastrarem lá e fazer esse procedimento. Lembrando que isso é uma alternativa ao Adsense, tá? Porque o Adsense hoje é a melhor plataforma de anúncios, tá? Então essas outras alternativas acho que é somente para complemento, tá? Ou se você não conseguiu monetizar seu blog com o Adsense. Então primeiro eu vou acessar os meus blogs, tá? Vocês digitam aí blogger.com, tá? Deixa eu colocar aqui no início para facilitar aqui a explicação, tá? Blogger.com. Aí aqui tem uns blogs, ó. Aqui eu tenho um blog de teste, tá? Vou utilizar esse blog de teste meu para a gente fazer esse procedimento, tá? Então ele é o Sonar de teste, ó. Se eu clicar aqui vai aparecer tudo bagunçado, porque lógico que é para teste, né? Então tá aqui, ó. Para teste, como vocês podem ver, tudo bagunçado. E agora eu vou acessar a plataforma de anúncios, que é o Proper Ads, Proper Ads, tá? Vamos clicar aqui. Acho que ele vai pedir para fazer login se já não tiver logado, tá? Aqui login, tá? Aqui eu vou fazer o login como publicador, tá? Tem anunciante, publicador. Vamos fazer login na área de publicador. E aqui eu tenho a opção sites. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui, ó. Vão clicar aqui, add site, né? Adicionar site. Vocês vão clicar aqui, aí vão digitar o URL de vocês. Vamos supor que o site de vocês seja exemplo.com. Vocês vão digitar aqui, ó. www.exemplo.com Ou http, né? http, dois pontos, barra, barra, exemplo.com. Vamos clicar aqui, adicionar site. Como eu já tenho o meu adicionado ali, então eu vou pular essa parte aqui, tá? Beleza? Então tá aqui o velho cartucho que eu adicionei. Vocês vão fazer, depois que vocês tiverem criado o site, eu acho que vai... Eu não lembro muito bem, mas acho que vai para alguma aprovação lá, tá? É, pessoal... Porque acho que nenhuma plataforma de anúncios já aceita o site sindicário. Eles dão uma analisada no site primeiro, depois aprovam o seu site. Eu não sei, tá? Eu não lembro direito, porque vou falar para vocês como faz muito tempo já que eu cadastrei. Para vocês terem uma ideia, eu cadastrei em 2016, ó. Então não tem como lembrar. Já faz três anos já quase. Aí, ó. Aí para vocês adicionarem a pop-up, vocês vão aqui em Create Zone, tá? Criar zona. Vocês vão aqui, Create Zone. Tá? E aqui tem várias opções de banners aqui, ó. Tem banner nativo, tem as inscrições, tá? Tem pop-under, intersticial e é esse aqui que a gente vai usar. E tem também o Direct Link, tá? A gente vem aqui, ó. Get Tag. Clicou em Get Tag, ele já vai criar. Como eu já tenho dois criados, eu até criei para teste também. Eu não vou clicar aqui, senão ele vai criar muita coisa e depois vai ficar ruim para mim me encontrar aqui. Então é só vocês clicarem lá em Get Tag que ele já vai... É... Ele já vai gerar o código para você. Então já tem esses um aqui, ó. Se eu criar mais, eu estou vendo que não tem como apagar aqui, ó. Você criou e já não tem como apagar mais. Então eu vou pegar um que eu criei aqui já, tá? Aqui já tem a opção Get Tag, aqui, ó. Get Tag. Aí eu vou pegar esse código aqui, ó. E vou copiar ele. Já tem até inclusive a opção de copiar aqui, ó. Copy. Tá? Lembrando que se for o WordPress, o... O blog de vocês, vocês podem clicar aqui, ó. Tá? Eu como não tenho o WordPress, não sei como funciona, tá? Então, como eu testei no blog, no blog eu sei. Então eu vou pegar o código, já está copiado o código. Deixa eu ver se ele copiou aqui. Vamos dar um CTRL V, copiou, beleza? Agora eu vou entrar aqui no blog, tá? Aqui no painel de controle do blog. Vou em tema. Indo em tema tem essa opção aqui, ó. Tem personalizar e editar HTML. Vocês vão clicar em editar HTML, tá? Aí aqui vocês veem o código do template do blog, tá? Vocês vão clicar aqui dentro aqui, ó. Cuidado para não alterar nada, tá? Tenha cuidado para não alterar nada. Aí vocês vão dar um CTRL F para aparecer a caixa de pesquisa aqui. Dando um CTRL F, vocês vão procurar por rede. Tá aqui, ó. H-E-A-D. Vamos dar um Enter, tá? Repare que localizei aqui já. Ele marca aqui quando ele localiza. Vamos dar aqui uns dois Enters aqui. Dá até para a gente colocar aqui, em vez de colocar o código inteiro, vamos fazer um comentário aqui, ó. Para fazer um comentário, vocês fazem isso aqui, ó. Ali um sinal de menor, quer dizer, um sinal de exclamação. Um, dois, três, quatro, risquinho. Vamos colocar aqui, ó. Teste. Anúncio. Então, vamos colocar aqui. Se vocês quiserem, por exemplo, apagar depois, aí fica mais fácil de vocês localizar. Se bem que é só procurar por rede também e ver onde é que vocês colocaram aqui, ó. Teste. Anúncio. Tá? Beleza? Esse aqui, então, é o código que eu copiei de lado para o PlerEdge, tá? Que é esse código aqui, ó. Vamos lá. Copiei de novo. CTRL V. Colei, tá? Opa, sobrou um menor aqui. Beleza, agora só dá um salvar aqui, ó. Vamos salvar tema agora. A partir do momento que ele salva, já é possível visualizar anúncios no blog, em forma de pop-up. Para confirmar, só deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. E agora não apareceu. Às vezes demora mesmo para atualizar, tá? Não sei se eu vou conseguir dar o exemplo aqui para vocês, mostrar o exemplo, mas ele aparece. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está certo aqui. Beleza. Salvou. Deixa eu salvar em... Acessar em modo anônimo para ver se vai aparecer. Vamos lá. Será que ele está bloqueando? Essa página está tentando carregar scripts de fontes não autenticadas. Vamos carregar scripts não seguros para ver. O que ele vai mostrar. Ah, ele apareceu aqui, ó. Eu acho que é porque o Google Chrome estava bloqueando o anúncio, tá? Mas está aqui, ó. Está funcionando legal. Deixa eu ver se ele apareceu aqui. Aqui também ele apareceu, só que apareceu meio bugado aqui, ó. Então, mesma coisa aqui, ó. Scripts de fontes não autenticadas. Então, é o anúncio ali, acho que o anunciante que na hora de criar, na hora de criar, ele acabou se descuidando ali. Mas está funcionando, pessoal. Beleza? Então, é isso aí, então. Espero que tenha gostado. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo. Vocês podem fazer o teste aí no blog de vocês. E aí Obrigado.